E aí pessoal, beleza? Vai começar seu vídeo já já, mas antes eu preciso dar um aviso muito rápido aqui Novembro no mês do meu aniversário vai rolar uma maratona no canal Vai rolar o canal de cara nova e pelo menos um vídeo por dia, daí pra mais, tá bom? Agora bora curtir o vídeo E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando, dando continuidade aqui ao nosso vídeo Eu tô mostrando um pedacinho pequenininho de cada jogo do Cartucho de 196 jogos Vamos jogar agora um jogo chamado Cocuxim Que jogo é esse? Eu nunca ouvi falar na minha vida, cara Cocuxim É um jogo que aparentemente não tem som Será que é alguma hack, alguma coisa parecida? Eu acredito que seja algum tipo de hack, hein? Não tem som? O que que é isso, hein? Vamos ver outro aqui, esse aqui é o Kuuga Também não conheço, não sei do que se trata Claro que esses cartuchinhos, né? De multijogos Os caras aproveitam e colocam algumas ROMs, né? De... ROMs hackeadas e tal Esse aqui eu conheço, esse aqui é o Vapor Trail, pô Eu tenho esse jogo Não, Vapor Trail Ele só tá com nome diferente, ó Gosta na minha vida, parece um asterisco Esse aqui Esse jogo aqui não só conheço, como tem Só que ele tá com nome diferente aqui, tá? Bom saber, bom saber Aí, navinha Estilo Raiden Muito legal É uma das poucas navinhas do Mega Que eu consigo zerar, tá bom? Quando eu falo que é uma das poucas Pessoal, acreditem É uma das poucas As navinhas do Mega são muito difíceis Ui, que foi isso? De onde veio aquele tiro? Vamos trocar, vamos trocar Então esse Kuuga É o... Vapor Trail Bom, bom saber, né? Bom saber Lakers vs Celtics Jogo de basquete Gosto bastante de jogo de basquete Esse aqui, necessariamente esse Eu acho que eu tenho Não tenho certeza do que eu estou falando Porque eu tenho bastante basquete de Mega em cartucho, tá? Deixa eu ver De olhar o comecinho aqui Eu acredito que eu tenho Bom, jogo de basquete, né? Não tem muito que... Não tem muito que apanhar aqui, não Vamos para o próximo Próximo aqui Lanket Stalker Nossa, meu Deus do céu Lanket Stalker Será que é o Land Stalker? O Land Stalker é um jogo bem Que eu enfino no Mega Se for o Lanket Stalker Meu Deus do céu Só Deus sabe ah é é o And Stalker mesmo esse aqui é aquele jogo que o bonequinho ele vai andando e ele vai descobrindo os caminhos aparentemente está a ronta gravada como se já tivesse um save vocês estão vendo? vamos ver esse aqui meu, eu não sei o que está acontecendo aqui não não, não, não desconsiderem esse jogo a pessoa que gravou a ROM ela já gravou a ROM com save em algum momento que estava com save Last Action Hero é baseado no filme do Arnold Schwarzenegger a versão do Super Nintendo é tenebrosamente ruim e a versão do Mega Drive é ruim mas é um ruim melhor que a do Super Nintendo que é um ruim que dá para jogar fala assim, como você sabe disso? tipo, eu sei o que eu tenho a Super Nintendo é terrível a do Mega que é esse aqui nossa, nem brinca dá para jogar só que acontece a do Super além de ter um tempo muito ingrato você tem que dar 500 milhões de soco no carinha para ele morrer aí acontece acontece que você não consegue fazer as fases você faz tipo duas fases da terceira você já não consegue fazer aqui no Mega dá para fazer não estou falando que o jogo é bom o jogo é ruim mas a versão de Mega é melhor que a versão do Super e vamos para o próximo Light Crusader não me lembro muito bem não me lembro não me lembro não me lembro por nome não lembro vamos ver quando o jogo começar aqui da Treasure tem bastante jogo da Treasure aqui é um RPG parece a pessoa que providenciou que fez essas ROMs que separou essas ROMs ela separou algumas ROMs já com Save com Save feito vai dar aquela abertura uma grandona se tiver vou pular tá aí pessoal começou o jogo teve uma abertura de uns 5 minutos mais ou menos é um RPG não conheço tá não conheço não conheço não conheço mas é um RPG para quem curte eu gosto mas eu não gosto de todos os tipos de RPG eu gosto daqueles RPG de turno sabe estilo Chrono Trigger estilo Secret of Mana amar RPG aquele que você bate dá um tempo e você apanha daqui um tempo você bate daqui um tempo você apanha aqueles que eu mais gosto tô tentando tirar essas conversas aqui mas tá difícil vamos lá tá aí pessoal RPG é padrão tá não sei dizer se é bom ou se é ruim quem porventura conheceu o jogo coloca aí nos comentários o que vocês acham desse jogo que eu realmente não conheço pode ter certeza que vai ajudar o pessoal que tá conhecendo o cartucho coloca o nome do jogo e o que vocês acham do jogo tá bom e vamos pro próximo Lost Vikings é um jogo bem famoso parece que é da Interplay se eu não me engano é isso mesmo Interplay bem conhecido é um jogo eu acredito que é um jogo de computador que veio para os videogames jogo de passafase dos vikings tem uma pegadinha de puzzle às vezes eita já levei bucha aqui faz tempo que eu não jogo eu conheço o jogo mas tem praticamente uma década que eu não jogo é um passafase misturado com puzzle tal tu não pula não bichinho bom não vou ficar apoiando muito aqui não mas esse jogo aqui ele é bem consagrado acredito que boa parte de vocês devem conhecer esse jogo eu conheço se eu não estou enganado eu conheço ele do computador não me lembro de ter jogado ele em videogame já direto no computador mesmo agora eu não sei se foi através de um emulador muxa muxa eu tenho navinha muxa é louco tiozão olha o naipe do jogo olha que nave cabulosa tem um power aqui mas eu estou com um pouco de medo de catar não catou porque é safado ae ela tem um power bom jogo de navinha mais do que muito bem muito bem vindo já estou com um tirinho seguidor tá bom vamos para o próximo esse aqui é um dos jogos indispensáveis para quem gosta de uma navinha no mega drive esse é cabuloso madem é futebol americano né não curto tá pessoal vou colocar para vocês verem um pouquinho do jogo mas eu não curto o esporte americano que é realmente americano que eu gosto de jogar mesmo não entendendo nada é o o hockey né o que eu gosto não sei o que eu estou fazendo quando estou jogando um hockey eu fico realmente perdido peraí meu deus não estou nem sabendo pelo jogo meu deus ae pessoal com muito custo sem entender nada eu consegui colocar aqui na no jogo mas eu não entendo nada de futebol americano tá então assim não sei jogar não sei do que se trata eu até tenho um cartucho de futebol americano que uma vez eu comprei veio no lote mas eu eu não não dei aquela atenção que ele merece porque eu não tenho muito interesse no esporte um dia eu sento para jogar ele olha as táticas meu deus eu não sei nada disso não vamos para o próximo vai quem gosta deve entender eu não entendo nada desse negócio Magical Adventure será o que? Mickey? não no Mickey não cara que jogo é esse? não conheço tá nunca vi mais magro é simpático o jogo tiozão não conheço hein pessoal aí mais um jogo para fazer uma gameplay só um virjão place no meu canal ele atira um ovo cozido cara fala assim mas como é que eu sei que é um ovo cozido ué tá com o ovo cozido no chão para tu ver se ele não quebra esse aqui não tá quebrando não tá ele tá inteiro oh cara interessante esse jogo esse aqui dá um ui doido esse aqui dá um virjão place para o canal aí vamos para o próximo esse cartuchinho tá me separando bastante surpresa viu bastante surpresa Majang Club deve ser Mojang né deve ser Mojang eu não entendo nada de Mojang também vixe mandaram ligar para alguém mano tá bom vou ligar lá tem um telefone aqui do meu lado no cartão 00 17 será que tem alguém online agora lá no clube Mojang para me atender olha tem uma uma mina aqui que mais parece a Gaia do Evo do Super Nintendo as minhas tudo estilazam não adianta colocar umas bonequinhas bonitas esse jogo é chato velho olha aí pessoal quem entende é isso é Mojang eu não entendo então deixa quieto e o cartucho é um cartucho muito mas muito variado tem de tudo um pouco e eu acho que esse é a fatia dos jogos que só japonês entende Mario Andretti Race não conheço tá tem bastante jogo aqui que eu não conheço viu eu tô me me deliciando com esse cartucho aqui viu single race mesmo vai ó tipo carro de Fórmula Indy Stock Car não carro de Stock mano da hora tio como é que tem ele pretão ó ó ó ó louco mano será que é uma espécie de Kyle Betty Snow Fear Racing ó dá até pra trocar de câmera tio olha aquela enginezinha que a gente já conhece estilo estilo top gear que o seu carro fica parado no meio e vira de lado bom não conheço o jogo depois eu vou julgar ele com um pouco mais de atenção não vou julgar ele dizendo que é bom ruim antes de conhecer direitinho porque afinal de contas é um jogo de corrida e eu gosto de jogo de corrida então eu vou querer te conhecer melhor joguinho do Mario Andretti tá bom vamos pro próximo Marcos Magic Futebol será que esse aqui tem alguma coisa a ver com aquele o menininho que ele passa a fase e chuta na bola se for um que eu conheço acho que até pro Game Boy inclusive e olha que eu não mando de nada de portátil eu acho que é esse mesmo vamos ver se é esse ah ele sim esse jogo aqui é cabulosão cara deixa a bola pra cima Marcos olha eu sei que ele dá um jeito aqui que ele pula tá eu que não tô lembrando como ele faz nesse jogo é bem legal cara tome safado ó Ronaldinho ó Ronaldinho ó Ronaldinho ó Ronaldinho tá atirando hein os caras dando tira no molequinho aqui só que tá jogando bola mano eu que não gosto de futebol não daria uma dessa hein passar aqui a milhão vai não esses caras são muito bravos velho bom vamos pro próximo esse jogo aqui é bem legalzinho hein eu conheci ele de algum portátil e nem foi meu tá foi uma vez que eu joguei o portátil de alguém que tinha um jogo desse não sei se se tratava de algum tipo de emulador não sei mas tava lá Marvel Land não conheço também meu Deus que jogo é esse joguinho de passafase jogo até que é simpático hein eu gosto muito de joguinho de passafase meu então aqui pra mim tô em casa cara tô em casa beleza beleza vamos pro próximo depois eu vou jogar com atenção pra conhecer direitinho ui doido mas aparentemente é legal o jogo hein mas em saga meu mas em saga por nome eu conheço mas eu não tô me lembrando qual que é eu lembro do nome só mano só tô lembrando do nome não tô lembrando do jogo é um hack slash é isso é isso mesmo ah meu teve alguém do canal que me indicou a jogar esse jogo e eu fiquei de jogar e não joguei ainda e agora tem o jogo aqui na fita agora tem o jogo aqui mas em saga eu me lembro de alguém do canal que tinha comentado que o jogo era legal e tal eita bexiga que pezão gigante metiu algo especial no pé no pé dele tá louco outro vamos pro próximo vamos pro próximo gostei hein estilo estilo vamos dizer assim um golden action aqui mais futurista gostei acho que vai ser o último agora desse vídeo gente porque a câmera aqui já tá mais pra lá do que pra cá mega bomberman é o bomberman do mega drive né esse aqui é mais conhecido do que tudo esse aqui o pessoal costuma jogar muito ele online através dos emuladores e tal vamos lá vocês estão ouvindo o barulho aí vai rolar pipoca nessa casa hein vocês escutaram vai rolar pipoca vai rolar pipoca qual botão que solta a bomba esse vocês já conhecem muito bem né bomberman versão do mega drive vem cá coelho toma na fuça vai uma menos bom tá bom vocês conhecem e a gente encerra o vídeo então com esse bomberman belezinha até o próximo vídeo pessoal tchau tchau